Novo livro para ler, David Allen, A Arte de Fazer Acontecer, o Método GTD, Getting Things Done, Estratégias para Aumentar a Produtividade e Reduzir o Estresse. Cara, essa sensação é muito gostosa, na moral, de abrir um livro novo, cheirinho de livro novo, muito bom. Deixa eu ver aqui, para não danificar, né? Abri direitinho, não sei como é que vocês abrem o livro aí, mas rasgando aí o plástico. A Arte de Fazer Acontecer. Bom, vamos lá, este livro descreve um processo incrivelmente prático, capaz de ajudar pessoas ocupadas a restabelecer o controle da própria vida, contribuindo para seu sucesso pessoal e profissional. Marshall Goldsmith, coautor de Aprender como um Líder em Melhores Práticas em Gestão de Talentos. Bom, não vou ler tudo, mas só essa primeira parte, ó. Sua mente deve estar livre para criar, e não preocupada em reter informações. Foi com esse argumento que David Allen criou o Método GTD, Getting Things Done, um sistema de gestão que tem ajudado numeras pessoas e empresas a se colocar ordem no caos. Bom, muito bem recomendado esse livro, tá? Novinho aqui, ó. Eu vou começar a arriscar ele todinho com as minhas cretinhas. Então, devagarzinho eu vou lendo. Minha dica para quem quer ler mais e tal. Bom, o que é que eu faço, né? Eu procuro ler todo dia de manhã um pouco. Cinco a dez páginas, logo cedo. Então, eu estou num momento da minha vida que eu estou me esforçando para acordar cedo e tal, e ler um pouco, me exercitar. Tem períodos que eu consigo, tem períodos que não. Mas eu estou aí na minha luta de conseguir. Então, o que que acontece? Para que eu, às vezes eu passo uma semana ou mais sem acordar cedo e poder ler, né? Então, eu estabeleci o seguinte. Em vez de eu... É engraçado, inclusive. Em vez de eu levar o celular para o banheiro, né? Que a gente vai no banheiro e parece que tem que levar o celular. Eu estava procurando o meu celular para mostrar aqui na câmera. Mas o meu celular está filmando isso. Então, em vez de eu levar o celular para o banheiro, eu levo um livro e uma caneta quatro cores. Vai dar para ver aqui, não sei se eu estou filmando direito. Uma caneta quatro cores, tá? Porque eu tenho as cores que eu preciso para marcar, não preciso levar muita caneta. O livro fica sempre próximo do banheiro, tipo na minha estante aqui perto. Na verdade, na minha prateleira. E quando eu... Dá aquela vontade, óbvio. Então, eu pego o meu livro, pego a minha caneta. Não pego o meu celular. Deixo o meu celular na mesa e vou para o banheiro. E leio ali pelo menos cinco páginas. Dá para ler tranquilo, tá? E aí você pensa que é pouco. Às vezes três páginas. Se o livro que eu estou lendo é em inglês, umas três páginas ali que eu leio. Duas ou três páginas. Já é alguma coisa. Eu até lê um livro de mais de 200 páginas em inglês. Eu acho que em menos de um mês. Lendo aí três, quatro, cinco páginas por dia. Muito do que eu li sendo no banheiro. Então, quando eu posso ler, claro, aqui como eu estou na minha mesa, agora é top. Mas, quando não, é no banheiro mesmo que eu vou avançando na minha leitura. Esse ano, acho que eu já li uns seis ou sete livros. E é muito bom, tá? Você aprende bastante. Pessoal, valeu. Segue aí. Um forte abraço. Até a próxima.